Você sabe que para contratar com o Estado, com a administração pública, a empresa precisa, em regra, passar por um processo de licitações. Esses processos, muitas vezes, eles são bastante fiscalizados, mas quando a empresa pratica alguma ilicitude na lei de licitações e contratos, ela vai sofrer sanções e essas sanções são sanções muito duras. A nova lei de licitações e contratos, a lei 14.133 de 2021, ela traz algumas penalizações graves contra as empresas que praticam ilicitudes. A empresa pode sofrer uma advertência, uma pena relativamente branda, uma multa, mas a empresa pode ficar suspensa de contratar com a administração pública, não apenas naquele município que eventualmente ela praticou algo errado, ela pode ficar impedida de licitar com aquele município, com todos os municípios brasileiros, com todos os estados e com a União Federal. Então, assim, a empresa que participa de um processo solicitatório tem que ter muita responsabilidade com a administração pública porque as consequências negativas, se ela praticar um ilícito, podem fazer com que elas fechem as suas portas. Isso sem contar algumas outras medidas da legislação anticorrupção como um todo em nosso país. O empresário que vai participar de um processo solicitatório tem que seguir todos os princípios da administração pública e andar na linha porque as consequências da legislação anticorrupção são muito duras.